Doutor Dilso, aproveitando agora, vou encaixar aqui uma pergunta pra o senhor, que é com relação à vacina, né? Quem pode e quem não pode tomar a vacina? Quem teve câncer e quem faz hemodiálise, como fica? Olha só, como toda vacina, essa vacina não é diferente, né? A única diferença dessa vacina é que nós temos alguns produtos que foram feitos pela primeira vez com técnicas e tecnologia diferente. Nenhuma dessas que foram feitas com técnicas e tecnologia diferente estão sendo, nesse momento, utilizadas no Brasil. Por exemplo, no caso dessas vacinas especiais que utilizam parte dos vírus, parte do vírus, no caso do COVID, SARS-CoV número 2, essas vacinas são produzidas por duas empresas, né? E não são, no momento não serão entregadas no Brasil, que é a Moderna, a Americana e a Pfizer. Essas duas empresas, né? Com a BioNTech, que é uma empresa alemã. Essas duas empresas, elas vão utilizar pedaços do vírus que vão se acoplar à proteína da espícula, ou spike à proteína. Aquela proteína que dá um aspecto de coronavírus, por isso que eles chamam as coronavírus. Então, nesse caso, as outras vacinas estão sendo produzidas com as mesmas técnicas que produzimos há mais de 40 anos, gente. Nós conhecemos a vacina da gripa, do sarampo, ou seja, nós utilizamos o vírus, o vírus morto, ou então o vírus atenuado. Ou seja, nós utilizamos, ou seja, pegamos o vírus, colocamos numa cultura, depois matamos o vírus, destruímos o vírus, e com a parte desse vírus que é morto, nós fazemos a vacina, fazendo com que, ao introduzir um vírus morto no organismo de uma pessoa, o sistema de defesa dela produza anticorpos específicos contra essa doença e assim por diante. Então, no caso aqui, valeriam, por exemplo, as mesmas recomendações que fazemos para a vacina da gripe e assim por diante. Por exemplo, se uma pessoa está em estado febril, está com diarreia, com febre, a gente adia o uso dessa vacinação. Então, se um paciente, vamos começar pelo grupo que você perguntou, paciente com câncer, nem todos os pacientes, o câncer tem baixa defesa. Por exemplo, os pacientes que têm leucoses ou doenças, por exemplo, leucemias, de maneira geral, leucose, esses pacientes podem apresentar baixa defesa, mas o benefício da vacina supera de longe o seu risco. Então, nesse caso, se o benefício supera o risco, nós vamos utilizar. O médico vai, nesses casos especiais, emitir um parecer dizendo se aquele paciente vai poder usar. Isso serve para diabéticos, para hipertensos. Agora, a grande pergunta, e esses pacientes que têm problemas na defesa orgânica? Por exemplo, pacientes com artrite reumatoide, com lúpus eritematoso sistêmico, se a doença estiver ativa, e nós temos como ver se o lúpus eritematoso, se a artrite reumatoide estão ativos, por exemplo. Se ela estiver ativa, nós adiamos o procedimento. Como é que eu sei que uma doença está ativa? Quando os anticorpos produzidos pelo organismo estão ativos, estão destruindo certos tecidos, por exemplo, quando a PCR está muito alta, a proteína ser reativa, quando o complemento do paciente que se faz o rastreamento está muito baixo, ou seja, está sendo utilizado. Então, se o paciente estiver em atividade, nós vamos fazer o quê? Vamos reduzir a possibilidade do paciente ter uma reação imunológica não usando a vacina. Mas aí o médico vai oferecer ao sistema de saúde público, no caso, o SUS, um parecer, detalhando qual é a hora, qual é o time, qual é o tempo que esse paciente pode ter. Então, isso vai valer para todas as doenças e assim por diante. Então, o que é que a gente aconselha? Procure o seu médico e veja se você tem condições de utilizar. Em tese, todos os brasileiros teriam condições de colocar. Alguns grupos especiais vão necessitar de um parecer específico e de um tempo específico. mas serão muito poucas pessoas que haja restrição. Por quê? Na medicina, nós temos uma coisa importante, Alberto Passos, que é o risco e o benefício. É como se fosse um prato de uma balança. Se o risco de morrer é muito alto e o coronavírus, a Covid-19, o risco é bastante alto, 2%. A cada 100%, dois morrem de uma maneira geral. Então, se o risco é alto e o benefício da vacina é alto, nós vamos para o lado do benefício e assim por diante. Então, nesse caso, em tese, todo mundo e esses grupos especiais deverão passar por uma avaliação médica específica ou especializada e o médico emite um parecer se responsabilizando por isso aí. Até porque nas fases clínicas utilizadas, por exemplo, efeitos colaterais importantes, nós não tivemos. Quais seriam os efeitos colaterais importantes? São pacientes que desenvolvem alergias graves, idiosicrasias graves, que precisam, por exemplo, utilizar corticosteroide em altas doses, precisa de apoio médico para uma UTI, ou seja, qualquer imunobiológico, qualquer remédio pode dar isso. Lembrar a gente que o remédio que mais dá alergia no mundo chama-se AS infantil. E mesmo assim, 2 bilhões de pessoas, ou pelo menos 10 vezes a população do Brasil, não deixa de usar. Ou seja, todas as pessoas que têm infarto AVC, tomam AS infantil. Ou seja, agora um pequeno grupo que tem alergia, que fica com os olhinhos inchados, os lábios inchados, a chamada edema de quink, esses pacientes a gente não utiliza. Então, em tese, respondendo a sua pergunta, todos os brasileiros deveriam usar a vacina, sem exceção, e os casos especiais, os médicos especialistas, o seu médico particular, o seu médico clínico, o seu condutor de sua saúde, deverá emitir um parecer liberando a sua vacinação ou não.